Música Será que eu cheguei atrasado? Acho que não Ah, agora que lembrei Eu tenho que apresentar tudo As câmeras já estão ligadas? Sim Tudo bem, então vamos lá Senhoras e senhores Meninos e meninas Preparem-se para uma viagem A um lugar bem distante e gelado Chamado Arendelle Com vocês, a Super Live Uma aventura congelante Era uma vez Duas princesas Ana e Elsa Irmãs que viviam presas Dentro de um castelo Isso porque Elsa, a irmã mais velha Nasceu com poderes mágicos Mas não sabia como controlar Então um dia, acidentalmente Atingiu a sua irmã Com seus poderes de gelo E por precaução Seus pais as mantiveram separadas O tempo se passou Seus pais se foram Elsa ficou adulta E se aproximava o dia Em que ela seria coroada A rainha de Arendelle E finalmente Os portões do castelo Seriam abertos Depois de muitos anos Ana estava muito empolgada Mal podia esperar A coroação é hoje É o dia da coroação Aquela janela destrancou E tudo por aqui já se animou E temos pratos pra oito mil porções Vazio é sempre esse lugar Pra que salão se não dançar Finalmente vão abrir os portões Vai ter gente de verdade Eu vou até estranhar Mas como eu estou pronta pra mudar Por uma vez na eternidade Essas luzes vão brilhar Por uma vez na eternidade A noite inteira vão dançar Não sei se emoção são gases Mas assim é bem melhor Por uma vez na eternidade Eu não vou estar só Mal posso esperar pra conhecer todo mundo Esse é o conhecer Um escolhido Vou ter uma noite de gala e tal Em um vestido especial Com graça e muita sofisticação Então de repente eu vejo alguém Espelto e bonito ali também Me encher de chocolate E a tentação Depois os risos e conversas Vem do jeito que eu sonhei Nada como a vida que eu levei Por uma vez na eternidade A magia e diversão Por uma vez na eternidade Vou estender a minha mão E eu sei que é muita loucura Por romance suspirar Mas por uma vez na eternidade Ao menos vou tentar Não podem vir Não podem ver Sempre a boa menina deve ser Encobrir Não sentir Encenação Um gesto em falso E todos saberão Se a só hoje seja então Só hoje seja então A espera é uma fissão A espera é uma fissão Giram as portas para abrir O portão O portão Por uma vez na eternidade E os meus sonhos ganham a cor Sempre a boa menina deve ser Ter a chance de encontrar Encobrir O verdadeiro amor Encobrir Por isso hoje deve ser Por uma vez na eternidade Por uma vez na eternidade Nada vai me deter Ei! Eu sinto muito, você se machucou? Oh, sim, não, 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 eu estou bem Está mesmo? Aham, eu só não estava olhando para onde ia Na verdade, eu estou ótima Hum, eu fico feliz É, Príncipe Hans Das Ilhas do Sul Princesa Ana de Arendelle Princesa? Milady Ah, não, não, não precisa disso Ai, que vergonha Você não fez nada errado É que nós Eu, eu estou com vergonha Você é lindo Peraí, o quê? Bom, eu gostaria de me desculpar Por derrubar a Princesa Ana de Arendelle Ah, não, não, tudo bem Eu não sou esse tipo de princesa, sabe? Quer dizer, se fosse com a minha irmã Elsa Ela daria um xilique Sabe como é Mas, para sua sorte Sou só eu Só você? Sinos A coroação A coroação? Eu estou atrasada Eu preciso ir É melhor eu ir Eu já estou indo Tchau A Rainha Elsa de Arendelle A Princesa Ana de Arendelle Ah, oi 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 pra mim? Oi Quer dizer Oi Você está uma graça Ana Obrigada Obrigada Você também está cheia de graça Eu quero dizer que você não está cheia Você está graciosa Mais graciosa ainda Obrigada Então é assim que é uma festa? Olha só o povo de Arendelle Como são lindos Como são lindos Tudo bem, criançada? Puxa Esse é o dia mais legal da minha vida Ter tantas crianças lindas assim perto de mim Ana, você está bem? Sim, eu estou ótima E muito feliz Essa festa As pessoas E que cheirinho maravilhoso é este Chocolate Gostaria que fosse assim todos os dias Seria muito bom Mas Não dá Por que não? Eu disse que não dá Opa Dessa vez não caiu É Graças a você Me perdoe a intromissão Mas Você e a sua irmã Elsa Não são muito próximas, são? Não É, digo Costumávamos ser Quando crianças Entendo Também não sou muito próximo dos meus irmãos Acredita que tenho 12 irmãos mais velhos? Três deles Fingiam que eu era invisível Por dois anos Nossa Irmãos fazem essas coisas E irmãs Sabe Um dia ela me abandonou E eu nunca entendi o porquê Eu nunca abandonaria você Eu posso dizer uma coisa louca? Eu adoro loucura Muitas portas se fecharam pra mim sem razão De repente eu encontrei você Eu tava pensando a mesma coisa porque Eu passei a vida procurando emoção Talvez esteja nas conversas ou se eu não gozar de você Com você Com você Tenho emoção Tenho sua razão Não há nada igual a esse amor Sentir Vejo uma porta abri Vejo uma porta abri Vejo uma porta abri Você 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 Vejo uma porta abri É meio doido Você finaliza meus Sanduíches Era o que eu ia dizer Não conheci ninguém com meu jeito de pensar Juntos! Outra vez! Parece sincronizado Mas pode ser explicado Você Nós somos um par Diga a Deus Diga a Deus Para a dor que passou O amor não vai deixar ela vir Vejo uma porta abri Vejo uma porta abri Vejo uma porta abri Tudo vai se expandir Você 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 Vejo uma porta abri Posso dizer uma coisa louca? Quer casar comigo? Posso dizer uma coisa mais louca ainda? Sim! Elsa Quer dizer Rainha Sim? Permita-me apresentar O príncipe Hans das Ilhas do Sul Vossa Majestade Muito prazer Gostaria nos dar Sua benção Ao... Ao nosso casamento Hã? Casamento? Sim! Perdão, eu não entendi Bom, ainda não pensamos em todos os detalhes Precisamos de alguns dias para planejar a cerimônia Mas é claro que teremos sopa, assado e sorvete e... Peraí! Moraremos aqui? Aqui? Sim! Sem sombra de dúvidas Podemos convidar seus doze irmãos para morar aqui conosco É claro que temos espaço Não sei se eles gostariam, mas... Irmãos? Não! Ana! Os irmãos de ninguém virão morar aqui Ninguém vai se casar Preciso falar com você A sós Não! O que tiver que dizer, pode dizer para nós dois Certo Você não pode se casar com alguém que acabou de conhecer Posso sim, se for amor verdadeiro Ana, o que você sabe sobre amor verdadeiro? Bem mais do que você Tudo que sabe é como abandonar as pessoas Você pediu minha benção E minha resposta é não Agora... Se me darem licença Majestade, se eu puder explicar Não, não pode E acho que você deve ir embora também A festa acabou Fechem os portões O que? Não! Elsa, não! Devolva minha luva Elsa, por favor Por favor Eu não consigo mais viver desse jeito Então você está livre para ir O que foi que eu fiz para você? Já chega, Ana Não! Por que? Por que você me abandonou? Por que se isolou do resto do mundo? Do que você tem tanto medo? Eu disse Já chega Elsa Não Não Não, Elsa, não vá Ana, calma Você está bem? Não Sabia disso? Não A minha irmã não é um monstro Foi um acidente Ela estava assustada Ela não quis fazer isso Ela não quis fazer nada disso Foi tudo minha culpa Eu a pressionei então Sou eu que preciso ir atrás dela Ana Não! É muito perigoso A Elsa não é perigosa Eu vou trazê-la de volta E vou resolver isso Eu vou com você Não! Preciso de você aqui Cuidando de Arendelle Escutem todos Deixarei o príncipe Hans no comando Eu vou até a minha irmã E trarei o verão de volta para Arendelle Tem certeza de que pode confiar nela? Eu não quero que você se machuque Ela é minha irmã Nunca me machucaria A neve branca Brilhando no chão Sem pegadas para seguir Um reino de isolamento E a rainha está aqui A tempestade vem chegando E já não sei Não consegui conter Bem que eu tenho tempo Não podem vir Não podem ver Sempre a boa menina deve ser E cobrir Encobrir, não sentir Nunca saberão Mas agora vão Livre estou Livre estou Livre estou Não posso mais segurar Livre estou Livre estou Livre estou Livre estou Eu saí pra não voltar Não me importe Não me importe Não me importe O que vão falar Tempestade vem O frio não vai mesmo A liberdade vem Enfim pra mim Livre estou Livre estou Livre estou O meu poder envolve o ar e vai ao chão Da minha alma flua em fractas de gelo em profusão Um pensamento se transforma em cristais Não vou me arrepender do que ficou pra trás Livre estou Livre estou Como só vou me levantar Livre estou Livre estou É tempo de mudar Livre estou Pesco Vendo a luz Bihar Tempestade vem E o frio não vai mesmo me incomodar To Safe Elsa, Elsa, isso, eu sou irmã Ana, a sua irmã que não queria que você congelasse o verão, sinto muito, foi tudo minha culpa, tudo bem que nada disso teria acontecido se você tivesse me contado esse segredo, ela é uma danada, vocês viram a Elsa por aí? Ah, ela é loira, bonitona, alta, e agora tá com a mania de sair por aí soltando gelo, viram? Ai, frio, 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 neve, tinha que ser neve, não podia ser uma magia tropical que cobrisse as montanhas com areia branca e quentinha, ai René é melhor do que gente, Sven o que tem a dizer? Sem gente te xinga, te engana e te bate, todos eles são maus, menos você, ah, obrigado amigo Mais gente, cheira melhor do que rena, Sven tem que concordar, é verdade também, com exceção de você Desisto, podemos deitar, boa noite, não deixe o frio entrar Oi? Com licença? Oi? Achei que eu era o único maluco a sair sozinho nesse inverno Como? Nada não, quis dizer, oi Ah, sim, claro, oi, ah, princesa Anna de Arendelle Christophe de, ah, de nenhum lugar especial Mas, vem cá, o que você está fazendo sozinha nessa neve? Ah, eu tô pro... peraí, você por acaso sabe de onde vem essa neve? Claro que sim, da montanha do norte, do nada surgiu um enorme castelo de gelo e a neve só tende a aumentar Montanha do norte? Castelo de gelo? E você sabe como chegar lá? Sim E você pode me levar até lá? Claro Jura? Claro que não, sem chances, não levo pessoas a lugares, tá me achando com cara de táxi ou Uber? Ah, acho que você deve estar gostando desse inverno então, não é? Ah, não, né? Eu ganho a vida vendendo gelo Nossa, é um péssimo negócio pra se fazer agora, não é? É, quer dizer, olha, eu sei como acabar com esse inverno A rainha Elsa, ela é minha irmã e ela tá usando magia Ok, e como foi que a rainha virou a louca crazy do gelo? Ah, foi meio que minha culpa, sabe? Eu conheci um rapaz e aí ela resolveu dar um ataque só porque eu resolvi ficar noiva no mesmo dia que eu conheci Aí ela disse que não podia abençoar o casamento e... Espera aí, você conheceu alguém e ficou noiva no mesmo dia? É, enfim, eu fiquei com raiva e ela ficou com raiva E aí ela tentou ir embora e eu peguei a louva dela e... Parou! Você está me dizendo que conheceu alguém e ficou noiva no mesmo dia? Isso, presta atenção! O que acontece é que ela usava as luvas todo o tempo, então eu achava que ela tinha nojo de sujeira Gente, essa garota conheceu um rapaz e ficou noiva no mesmo dia! Vocês acreditam nisso? Ah, não! Vem cá, Ana, os seus pais não alertaram você sobre estranhos? Eles alertaram sim, mas o Hans não é um estranho Ah, é? Qual o sobrenome dele? Ah, ele é um das Ilhas do Sul E a comida preferida? Sanduíche Melhor amigo? Provavelmente John Qual dos olhos? Lindos Tamanho do pé? O tamanho do pé não importa! Você já almoçou com ele? E se odiar o jeito como ele come? E se você odiar como ele tira a meleca? Meleca? Que nojo! E aí, engole! Me desculpe, senhor, ele é um príncipe! Homens fazem isso! Uh, olha, não importa! O que importa é que é amor verdadeiro! Eu não é, gente! Mas não tá parecendo E por algum acaso, você é especialista em amor? Christopher É Christopher! E não! Mas eu tenho amigos que são Você tem amigos? Ainda por cima que são especialistas em amor Sim! Eu não acredito! Pois eu quero conhecer! Para de falar! Não! Não, 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 não! Eu quero conhecer eles! Shhh! Ah, a neve é tão branca! Ah, bem que poderia mudar a cor da neve! Por que não poderia mudar para o azul? Não! Não! Azul não! Quem sabe rosa! Não, também não! Já sei! Amarelo! Amarelo e neve? Não rola! Oh, calma aí! Sou eu! Ei! Olá! Oi! Olá! Eu sou o Olaf! E gosto de abraços quentinhos! Olaf? Isso mesmo! Olaf! E você é? Oh, eu sou a Ana! Eu e a minha irmã Elsa costumávamos dar esse nome aos bonecos de neve que fazíamos quando crianças! Olaf? Foi a Elsa quem fez você? Aham! Por que? Sabe onde ela está? Aham! Por que? Interessante! Acha que pode nos mostrar o caminho? Aham! Por que? Como isso funciona? Au! Para com isso! Estou concentrado aqui! Aham! Por que? Eu te digo o porquê! Nós precisamos trazer o verão de volta! Ah! O verão! Eu não sei porquê, mas eu sempre gostei tanto da ideia do verão! Com o sol e coisas quentinhas! Sério? Suponha que não tenha muita experiência com calor! Nenhuma! Mas às vezes eu gosto de fechar meus olhos e imaginar como vai ser quando o verão chegar! Abelhas zumbindo, crianças brincando e se divertindo, e eu fazendo o que a neve faz no verão! Vou me refrescar, na escaldante me deitar, um bronzeado lindo pegar no verão! Vou ver a brisa do verão afastar o mau humor, e ver o que o gelo se torna quando está no calor! Eu mal posso esperar, para ver o que vão pensar, meus amigos vão me achar mais legal do verão! O frio e o calor, os dois têm grau, pôr eles juntos é natural! O inverno é uma época meio em soça, eu quero verão pra virar! Um boneco de neve feliz, se a vida se complica, eu me apego então! Ao meu sonho de ficar no sol, relaxando a pressão! Com o céu azulzão, e todos lá estarão! Pra que eu faça demais, o que o gelo faz no verão! Vou contar pra ele! Não se atreva! No verão! Vambora! A El só tá pra lá! Vamos trazer o verão de volta! Preciso contar pra ele! Vamos lá! Então, como exatamente você pretende acabar com esse inverno? Ah, eu vou conversar com a minha irmã! Esse é o seu plano! Meu negócio de gelo depende da sua conversa com a sua irmã? Isso! E não tá com medo dela? Por que eu estaria? É! Aposto que ela é a pessoa mais gentil e calorosa desse mundo! Sei! Puxa! Nunca vi tanto gelo assim! E esse castelo? Acho que eu vou chorar! Pode chorar! A gente não conta pra ninguém! Bate! É só bater! O que que ela não bate? Será que ela não sabe bater? Acho que é melhor vocês esperarem aqui! O quê? Da última vez que eu apresentei um cara pra ela, ela congelou tudo! Mas... mas... Ah, que isso! É um palácio feito de gelo! É tudo pra mim! Você ouviu a moça! Você também, Olaf! Eu? Mas eu já sou feito de gelo! Nos dê! Só um minuto! Tá bem! Um... Dois... Três... Quatro... Elsa! Elsa! Anna? Elsa! Uau! Você tá diferente! Um diferente bom! E esse lugar... Nossa, ele é incrível! Obrigada! Eu não tinha a menor ideia do que eu era capaz! Me desculpe pelo que aconteceu! Se eu soubesse... Não, não! Está tudo bem! E não precisa se desculpar! Mas você deve ir embora! Por favor! Mas eu acabei de chegar! Anna! O seu lugar é em Arendelle! O seu também! Não, Anna! O meu lugar é aqui! Sozinha! Onde eu posso ser quem sou! Sem machucar ninguém! Elsa, espera! Nós éramos tão próximas! Podemos ser outra vez! Agora eu entendo tudo! Não! Não vai dar! Adeus, Anna! Elsa, espera! Não! Estou tentando proteger você! Você não precisa me proteger! Eu não tenho medo! Por favor! Não vá se trancar! Dê atenção pra mim! Não precisa se manter distante assim! Por uma vez na eternidade! Consigo entender! Por uma vez na eternidade! Nós podemos resolver! Nós podemos descer a montanha! Não precisa se afligir! Pois por uma vez na eternidade! Eu vou estar aqui! Anna! Volte por favor! As ocupações! Aproveite o sol! E abra os portões! Sim, mas... Eu sei! Me deixa aqui! Se quer meu bem! Estou sozinha! Mas livre também! Estão seguros se eu não vir ninguém! Não estamos, não! Como não estão? Tenho a impressão que não notou! Não notei o que é! Arendelle na neve se afundou! O quê? Você acabou espalhando um inverno eterno por todo lugar! Por todo lugar? Mas tá tudo bem! Você pode descongelar! Não posso, Anna! Eu não sei como! É claro que pode! Eu sei que pode! Por uma vez na eternidade! O meu sofrimento não tem vida mais temer! Esse frio, essa dor não sai de fim! Não dá com a maldição! Nós podemos revecer! Desse jeito as coisas piorarão! Não tema! Como eu falei! Eu só brilho! Você me vai rir! Vamos enfrentar unidas! Aquecer as nossas vidas! E tudo em uma vida... Rana! Você está bem? O que você fez? Eu estou bem. Quem é esse? Não importa. Vão embora! Olá! Eu sou o Olaf e gosto de abraços quentinhos. Você me criou. Mas como? Você está... vivo? Ele é igual ao que construímos quando crianças. Elsa, nós podemos reverter tudo isso juntas. Como? Eu não sei como reverter o inverno. Vocês precisam ir embora agora. Que poder você tem para deter este inverno? Para deter a mim. Eu não vou sem você. Eu já disse que vocês precisam ir embora agora! Ah! Nossa, que frio! Como estão todos? As portas do castelo estão abertas. Sabe, está demorando demais. E eu estou começando a ficar muito preocupado. Quer saber? Eu mesmo vou atrás da rainha e colocar um fim nesse tenebroso inverno. Ana! Ana! Olaf! Onde vocês estão? Eu estou aqui! Vocês deixaram o Marshmallow para trás! Ah, eu estou aqui! Ana! Você está bem? Está frio! Frio! Essa não! A Elsa deve ter te atingido! É frio! Está frio! Calma, Ana! Vai ficar tudo bem! Eu vou te levar para os meus amigos. Eles vão saber o que fazer. Os especialistas em amor? Eu já os vi fazerem magia antes. Vai dar tudo certo. Mas tem uma coisa. Não são bem amigos. Está mais para a família. Família? Na verdade, quando crianças, eles meio que cuidaram da gente. E são um pouquinho diferentes também. São meio inconvenientes e barulhentos. Tipo, muito barulhentos. Até demais, às vezes. E bem pesados. Você vai conhecer eles. Christopher, devem ser ótimos. Ele apresentou a Ana todas aquelas pedras que se transformaram em trolls. Ana! Ela está muito gelada. Há uma estranha magia aqui. Ana, sua vida está em perigo. Existe gelo no seu coração colocado lá pela sua irmã. Se não for removido, você virará gelo sólido para sempre. O quê? Não! Mas pode desfazer, não pode? Não posso. Sinto muito, Gustav. Se fosse na cabeça dela, seria fácil. Mas somente um ato de amor verdadeiro pode aquecer o coração congelado. Um ato de amor verdadeiro. Um beijo de amor verdadeiro, talvez? Hans! Vem. Vamos levar você até o Hans. Vamos beijar o Hans! Mas quem é esse Hans? Encobri. Encobri. Não senti. Ana! O que eu fiz? Elsa! Fique longe de mim! Onde está a Ana? A Ana ainda não retornou. Calma, rainha. Você pode acabar com esse inverno. Traga de volta o verão. Por favor. Você não entende? Eu não posso. Eu não sei como. Tem que dizer a eles que me deixem ficar só. Eu farei o que puder. Aguenta firme. Estamos chegando. Você vai ficar bem? Ana! Ela precisa ser aquecida. Cuide bem dela. Eu vou cuidar. Muito obrigado. Ah, e você será bem recompensado. Hans! Você está fria. O que houve? Você tem que me beijar. O quê? Me beijar. Agora! Oh, oh, calma. O que aconteceu? Elsa me atingiu com os poderes dela. Mas você disse que ela não faria isso. Eu estava errada. Ana! Ela congelou meu coração. E só um ato de amor verdadeiro pode me salvar. Um beijo de amor verdadeiro? Ah, Ana. Se eu amasse mesmo você, eu lhe daria um beijo. O quê? Você disse que me amava. Como décimo terceiro, na linha de sucessão, meu reino não teria chance. E é claro que eu teria que me casar com uma das duas para chegar ao trono. Do que você está falando? Como herdeira, Elsa era preferida, é claro. Mas ninguém consegue se aproximar dela. Já você estava tão desesperada por amor que decidiu se casar comigo de uma hora para outra. Hans! Não! Para! Imaginei que depois que nos casássemos, eu teria que armar um pequeno acidente para Elsa. Não! Não! Mas ela mesma se condenou e você foi bobo bastante para ir atrás dela. Só o que me resta fazer agora é dar um jeito nela e trazer o verão de volta. Você não pode enfrentar a Elsa! Não! Você não pode enfrentar a Elsa. Eu, por outro lado, sou o herói que vai salvar Arendelle da destruição. Não vai ficar impune! Oh! É claro que eu vou ficar. Por favor! Alguém me ajude! Por favor! Por favor! Anna! Oh, Anna! Mas onde será que ela se meteu? Eu não a encontro em lugar nenhum! Vocês viram a Anna? Socorro! Anna! Finalmente! Oh! O que aconteceu com você? Nossa! Não imaginei que tivesse demorado tanto tempo assim para te encontrar! Não, Olaf! O Hans! Eu estava errada! Ai! Ele não me deu o beijo de amor verdadeiro! Mas... Como assim? A gente correu até aqui! Nossa! Você está fria! A lareira! Vamos! Não, Olaf! Você não... Pode! Oh, fogo! Você vai... Reter! Vale a pena por algumas pessoas! E eu não vou sair daqui até a gente pensar em outro ato de amor verdadeiro para te salvar! Você tem alguma ideia? Eu nem sei o que é amor! Tudo bem! Eu sei! Amar é colocar as necessidades de alguém acima das suas! Tipo o Kristoffe que trouxe você aqui de volta para o Hans e acabou te perdendo para sempre! Kristoffe me ama? Puxa! Puxa! Você não sabe nada mesmo sobre o amor! Opa! Pera aí! Tô vendo alguma coisa! É o Kristoffe! Acho que eu estava errado! O Kristoffe não te ama o bastante para te deixar para trás! Me ajuda, Olaf! Vem! Eu preciso ir até o Kristoffe! Aham! Por quê? Eu sei por quê! É o seu ato de amor verdadeiro! Vem ali! Cavalgando pelos fiordes como o valente rei das renas! Haha! Vamos! Ana! Ana! O que foi que eu fiz? Elsa! Elsa! Você não vai escapar disso! Quero que tome conta da minha irmã! A sua irmã? Fraca e gelada, foi assim que ela voltou! Diz que você congelou o coração dela! O quê? Não! Eu tentei salvá-la, mas era tarde demais! A pele dela era gelo e o cabelo se tornou branco! A sua irmã está morta! Por sua causa! Ah! 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 Christopher! Anna! Elsa! Não! 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 Ana! Não! Não! Por favor, não! Ah! 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 Ah, Elsa! Você fez todo esse sacrifício por mim! Eu te amo! Um ato de amor verdadeiro Aquecerá o coração congelado! O amor Aquecerá O amor! Mas é claro! Elsa! O amor! Ou amor Sabia que conseguiria! O quê Ana, mas ela congelou seu coração O único coração congelado aqui é o seu Poxa, isso foi incrível Eu podia te dar um beijo Quer dizer, eu poderia Quer dizer, gostaria Não sei, é, você e eu, quer dizer Eu poderia, peraí, o quê? Pode dar E assim, Elsa percebeu que um ato de amor verdadeiro Pode aquecer o coração congelado E esse amor, na verdade Era o amor que sentia por sua irmã E todos viveram felizes para sempre Que tal a gente comemorar? Tema! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri